Onde Estão Teus Olhos Negros Onde Estão Teus Olhos Negros Onde Estão Teus Olhos Negros Que Eu De Perto Vi Antes De Dormir E Agora Estão Longe Daqui Chorando Eu Saí Pelo Mundo Perdido E Sem Saber Onde Queria Que Souvesse O Quanto Eu Te Amo E Quero Ter Você Junto A Mim Onde Estão Teus Olhos Negros Onde Estão Teus Olhos Negros Que Eu De Perto Vi Antes De Dormir E Agora Estão Longe Daqui Onde Estão Teus Olhos Negros Onde Estão Teus Olhos Negros Que Eu De Perto Vi Antes De Dormir E Agora Estão Longe Daqui Não Tenho Mais Prazer Só Tristeza Não Tenho Mais Razão De Viver Não Perco A Esperança De Te Encontrar Um Dia Onde Estão Teus Olhos Negros Onde Estão Teus Olhos Negros Onde Estão Teus Olhos Negros Que Eu De Perto Vi Antes De Dormir E Agora Estão Longe Daqui Onde Estão Teus Olhos Negros Onde Estão Teus Olhos Negros Que Eu De Perto Vi Antes De Dormir E Agora Estão Longe Daqui Onde Estão Teus Olhos Negros 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 Onde Estão Teus Olhos Negros